Rádio Cori sempre escura Lembra de falar o que passa Na televisão não presta Rádio Cori sempre escura Tá chegando a eleição Seu Fernando e o Inácio Come a esfora da opa Com milhões de armados fora Confio os que se instala e adoro se fazer Sou o Renato e descrito Quero mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Quer mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Quer mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Vem pra te falar o que passa Na televisão não presta Rádio Cori sempre escura Tá chegando a eleição Seu Fernando e o Inácio Lula é pra roubar Com viagem para o lado Com milhões jogando fora Com viagem de lhe fora E adoro se fazer Sociedade fantástica É a mesma que é tudo Quer mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Quer mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Quer mudar filho da puta Rádio Cori sempre escura Rádio Cori sempre escura Revolta Revolta Eu fico revoltado com a corrupção Batidos eleitores Em santo do mensalão O Brasil está perdido de amantes políticos Que roubou, que roubou Prometeu mas não comprei Eu sinto revoltado Eu sinto revoltado E cello me calou Eu sinto revoltado Eu sinto revoltado Eu sinto revoltado Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não adianta tentar nos enganar, estamos sabendo, só queremos explorar Todos os dias o motivo é arrumar, não se importa, a miséria vai buscar Miséria continua, o povo vem na rua, lutando para o Estado e vai acabar com a tru Miséria continua, o povo vem na rua, lutando para o Estado e vai acabar com a tru No mundo violento, ninguém vive em paz, político vazado, não luta pela paz Música 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 Os olhos se faltaram e tudo está igual, mas se der o meu teste já é pronto normal Não faz esses políticos que vivem prometendo, levaram pra cumprir E o povo é morredor E o povo é morredor Música Música Corruptos, sofreu, sofreu dinheiro Estante no fogo, sofreu, sofreu Funíticos, corruptos, parei de gostar E ajudando esse fogo, e sofreu trabalhar E sofreu trabalhar Lá na cantilha, água é ouro Sem água, água, sem água, ninguém sofreu Enquanto a água não chegar O povo vai sofrendo, o povo vai sofrendo O povo vai sofrendo, o povo vai sofrendo Políticos, corruptos, sofreu, sofreu dinheiro Estante no fogo, sofreu, sofreu, sofreu Políticos, corruptos, parei de gostar E ajudando esse fogo, e sofreu trabalhar E sofreu trabalhar Lá na cantilha, água é ouro E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto